Eu vou falar agora dos ovos. Ovos de galinha. Não é ovo de chocolate não, bonitão. Eu sei que a gente tá na época de Páscoa, essa semana, todo mundo comendo ovo de chocolate, mas eu quero falar do ovo da galinha. Quantos ovos você come por dia? Será que pode comer ovo todo dia? Será que o ovo faz bem pra nossa saúde? Vou conversar com a minha amiga Renata Martinez, que é nutricionista. Tá um cheirinho de ovo frito aqui, né, Rê? Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda, viu? Obrigada. Pra começar, logo de cara, posso comer ovo todo dia? Isso é um mito? Tem gente que fala que ovo aumenta o colesterol, que ovo você faz mal pra não sei o quê, que quem já tem diabetes não pode comer ovo. Posso comer? Pode comer. Quantos? Aí a gente tem que fazer um estudo com cada um individual, mas numa média de dois a três pode comer por dia. Eu te perguntei quantos porque às vezes a gente faz um omelete, né? Sim. E omelete geralmente não é com ovo só, vão dois ovinhos ali no meio, né? Sim. E o que que interfere mais na hora que a gente tá comendo o ovo? É o jeito que a gente faz ou é o tipo do ovo? Como aqui, por exemplo, nós trouxemos três tipos. É o jeito que é feito também e o tipo do ovo. O ovo de codorna, ele é mais calórico que o ovo de galinha. É esse aqui. A gente fritou um ovo de codorna, tá? Quem fritou foi a Ana. A Ana não sabe fritar ovo. Olha como ficou nosso ovo de codorna aqui. Coisa mais bonita, né? Ô, Ana! Ó o ovo aqui. Esse aqui é o ovinho de codorna, que eu tô levantando, ó. Ele aqui tá cozidinho e aqui ele tá fritinho, né? Isso. Mas geralmente a gente come ele mais cozido, né, Renata? Mais cozido. O de codorna a gente come mais cozido. E ele é bom pra saúde? É bom pra saúde. É. O ovo, ele é o segundo alimento mais completo que a gente tem. O primeiro é o leite materno. Olha! O terceiro é o óleo de coco e o quarto é a quinoa real. Ah, você tá brincando. Vamos falar isso de novo porque eu achei muito interessante. Primeiro o leite materno. Primeiro o leite materno. Alimentos mais completos que tem pra nós adultos, né? Criança, lógico, né? Sim. Criança começaria com leite materno. Com leite materno. Depois vem? O ovo. O ovo. O terceiro é o óleo de coco. Óleo de coco. E o quarto é a quinoa real. Quinoa real. É. Gente, que legal, olha só. Então são alimentos bons pra gente ter pena na nossa casa. Sim. Não é? Sim. Por isso que é tão importante a amamentação. Essa semana é de amamentação. De amamentação. É importante. Bom, vamos lá. O ovinho de codorna, né? Geralmente eu vejo também muita criança gostar de ovinho de codorna. De ovinho de codorna. Porque são pequenininhos, bonitinhos, né? A mãe cozinha lá. Levar pra lanche escolar é uma excelente. É mesmo? É. Então quantos eu posso oferecer pra criança aí por dia? As crianças pequititica, tipo 4, 5 anos, numa faixa de 4. Tá. Aí de 5 pra 6, já vai aumentando, uns 5 ou 6. Não passar de 10. Entendi. Por dia. Por dia. Entendi. E por que que tem ovo de vários tipos? O que que é? É a alimentação da galinha? O que que é? Aqui, claro que é codorna e aqui galinha, né? Sim. Mas por exemplo, esse aqui é o ovo branquinho. Esse é o ovo de granja. É o de granja. Esse é o de granja. Então esse é feito... É esse aqui. É... Né? Isso. Mas tem ele com a casquinha vermelha também. Tem ele com a casquinha vermelha também, porque aí é da raça. Tá. E aqui, vou até furar essa geminha aqui. Aham. Pra mostrar que ele é um amarelinho mais... Mais clarinho. Mais clarinho. Não é? Ó. A diferença dele pro caipira é que o caipira ou o orgânico, a galinha solta... Deixa eu ver esse aqui. A alimentação dela é diferenciada também, porque ela vai comer de tudo. Esse aqui já é o caipira, que tem a geminha... Mais escura. Mais escurinha. Tem mais nutrientes que o de granja. Tem mais nutrientes. Tem mais nutrientes. Então é melhor eu dar a preferência pro caipira. Pro caipira. Porque a galinha é criada solta. É criada solta e ela vai comer de tudo. Como antigamente. Como antigamente. Nos sítios e tudo mais. Isso. E aí não tem problema dessa galinha, ela não tem uma alimentação tão restrita, ela não pode, sei lá... Porque a de granja tem aquela alimentação controlada. A caipira não, não tem problema. A caipira não, não tem problema. Olha só. É até melhor. E tem ovo que tem duas gemas também, né? Sim. O que é isso? Ou é genética da galinha, ou ela tá começando a botar ou ela tá terminando a fase de botar. Então pode acontecer de ter as duas gemas. Olha só, né? Diferente, né? Diferente. Eu vejo na estrada, às vezes, ovo com duas gemas, ovo com duas gemas, aquela coisa toda. E me diga uma coisa, se eu tiver que escolher entre esses três, eu prefiro o caipira, que ele é mais natural ou orgânico, dá na mesma. Dá na mesma. Tá. E desse ovo grande, seja o caipira ou seja esse aqui, quantos eu posso consumir por dia? Você falou que é até três. Até três. E as crianças? As crianças, um. Um ovinho. É, tem crianças que têm alergias. Então, aí já tem que passar com a nutricionista ou pediatra pra gente ver quais são as crianças que são propensas a isso. Muito bem. Mas a partir do sexto mês já pode dar... Um ovinho. Um ovinho. E você aí de casa, como é que você gosta do seu ovo? Me conta. Nosso WhatsApp tá aqui. Conta pra gente. Gente, é o ovo cozido, é o ovo fritinho assim, ó, com a geminha dura, é o ovo com a geminha mole. Eu detesto gema mole. Não dá. Depois você vai me contar se faz bem ou se faz mal comer a gema mole. Tem gente que come ovo cru também, né? É. Vamos pensar nisso tudo daqui a pouquinho e eu volto aqui pra gente continuar. Tá bom, Renata? Tá joia. Obrigada, viu? Então, ó, tava falando o seguinte, que o ovo, a gente tem que comer ele da maneira mais saudável possível, né? Então, dependendo do jeito que você fizer o seu ovo aí na sua casa, né, ele não tá sendo bem saudável, vamos dizer assim, como a Renata falou, que ele é bom pra saúde, né? Sim. Inclusive, eu tenho uma imagem aí, você sabia que pode fritar o ovo na água? Nem sabia disso, nem sabia disso. Então, pode? Pode. Olha só. Pode fritar o ovo na água. Como que faz? Você põe a água pra ferver, aí você abre o ovo numa tigelinha e depois você solta ela dentro da água. Quando a água já estiver fervendo, você... Então, na verdade, ele vai ser meio que cozido. É, ele vai ser cozido, mas fica assim... Ele fica redondinho, fica estaladinho. Estalado. Estalado. Isso. Essa seria uma das melhores formas pra você comer o ovo ou cozido com a casquinha? É, as duas, dá na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma. O que que não pode fazer? Qual que é a pior coisa que a gente pode fazer num ovo frito? Hum, delícia. Colocar ele em imersão de óleo. Aí não pode. Aí não pode. Como é que eu tenho que fritar ele, então? Em panela antiaderente, que não precisa de óleo, ou com fiozinho de óleo, ou fiozinho de manteiga, que aí dá. Tá. Então, quer dizer que o que faz mal não é o ovo, e sim a maneira com que você faz o ovo. A maneira com que você faz o ovo. Entendi. Eu lembro que a minha mãe fazia, ela enchia a panela de óleo, assim, fritava e ia jogando o óleo em cima, sabe? Pra gema ficar durinha também. Ia jogando em cima. Então, quer dizer, isso aí é um crime. É um crime. Na panela antiaderente, só pode pôr até um fiozinho de azeite, talvez, só pra ele deslizar e não grudar. Entendi. Agora, e a gema mole e a gema dura, hein? Meu marido, meu marido come com a gema mole, ele mistura no arroz e tal, não sei o que, e nossa, não consigo ficar nem perto. Mas tem muita gente que gosta. Que gosta. Molhar o pãozinho, né, o ovinho cozido, o pochezinho, faz mal. Do jeito que tá aqui, ela não tá totalmente mole, ela já foi frita. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Então, nessa consistência aqui, tudo bem. Ela não tá muito mole, entendeu? É, só a partezinha mais de dentro, ó. Isso. Mas tá cremosinha, a parte de fora já tá cozidinha. Já tá cozidinha. Então, aí já deu pra dar uma amenizada nas coisas. Tá, ele não... Não pode mole por causa da salmonela. E não pode cru também. Você diz cru, 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 não pode. Cru, cru, não pode. Aquele povo que faz vitamina, né? Isso, não. Bate um monte de coisa no liquidificador e joga um ovo cru lá no meio. Isso, não pode. Tem gente que pega o ovo e... Ai, não consigo nem pensar nesse negócio. O cheiro já... Então, o problema é a salmonela. É a salmonela. Entendi. E pra evitar, é só não comer ele cru ou tem algum outro... Eu preciso lavar o ovo, por exemplo? Não, a gente não lava o ovo nem pra guardar. Pode até lavar, assim, o que é de caipira realmente. Tá, que às vezes vem com peninha, feixeira, né? Isso, mas a gente só limpa. Lavar só na hora que for usar. Entendi. Então, chegou, comprei. Isso. Põe na geladeira ou deixo na galinha ali, como a gente tá fazendo com a Bernadette? Não, você põe na geladeira. Põe na geladeira. E na geladeira dentro, não na porta. Não, na porta? Não, porque ele vai ficar abrindo, vai mudar a temperatura. Você tá brincando? É. Mãe, mas as geladeiras têm até os buraquinhos lá pra gente pôr o ovo. Ela é dentro da geladeira. Então, põe a caixinha lá dentro. Lá dentro. Lá dentro, na prateleira da geladeira. Olha só, gente. Verdade, né? Porque a porta fica mais ali vulnerável. Abriu, pega a temperatura e tudo mais, por isso que estraga. E ele tem rachaduras, assim, que a gente não consegue ver. Mas se a gente lavar também, tira essa camada natural e passa os micro-organismos lá pra dentro. Perfeito. Então, só na hora de usar. Só na hora de usar. Comprei, passo um paninho, um guardanapinho. Isso. Põe na geladeira. Põe na geladeira. Vou usar, passo embaixo da água e depois faço. E, gente, lógico, né? Todo mundo já sabe, né? Mas pros marinheiros aí de primeira viagem é sempre bom, antes de você fazer um ovo, você quebrar ele. Quebrar ele antes de pôr na panela. Em outro pratinho, um pires, alguma coisa, pra depois você pôr, porque pode ter um aí estragadinho aí no meio, né? É. Perfeito. Então, se eu tiver que escolher um ovo, é o caipira. É o caipira. Se eu tiver que escolher um jeito de fazer, sem óleo. Sem óleo. E só com um pouquinho de salzinho, né? Sim. Entendi. Ovo não congela, não, né? Não. Ovo não. Não, não, deixa ele fresquinho ali, né? Isso. Muito bem. Então, tá escolhido o nosso ovo do dia. Renata, obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada. Sensacional. Aí, a gente aprendeu um pouquinho mais a respeito do ovo. Olha quanta coisa errada que eu fazia, né? Meu ovo tá tudo lá na porta. Tem que tirar tudo. Ah, a coisa do colesterol que você falou. Ah, é verdade. Esquecido. Pessoas, às vezes, acabam comendo só a clara e não a gema, né? Só que a clara, ela é só mais proteína. E a gema, além do colesterol que tem, ela tem vitaminas e minerais. Então? E ela tem carotenóis também, que faz bem pro cérebro, faz bem pro olho. Tá, então é bom... Comer o ovo inteiro. Comer o ovo inteiro. O pessoal que faz academia come muito ovo, né? Come. Come o tomelete e tudo mais também é legal. Come mais a clara, por causa da albumina. Tá, mas pode comer a gema também. Mas pode comer a gema também. Muito bem, muito bem. Obrigada, Renata. Valeu, viu? Vou acabar de fazer minha galinha de cabaça agora. Então, eu vou acabar de fazer minha galinha de cabaça agora. Então, eu vou acabar de fazer minha galinha de cabaça agora. Então, eu vou acabar de fazer minha galinha de cabaça agora.